Tudo bem, eu vou na próxima. Na próxima? Não vai ter próxima, cara! O vovô é incrível! Teve o Aerosmith e o Randy Missy cantando All This Way. Não dava pra acreditar! Vi alguém à beira de um ataque de nervos e ajudei. O Greg via as coisas de outro jeito. A minha mãe fingindo uma dor no braço estava se tornando uma dor de cabeça. Mãe! Tá bem, tá bem! Sarei! Eu tô boa, tá bom? Vocês estão contentes agora? Digam o que uma mulher tem que fazer pra ter um pouco de sossego! Levar um tiro! Achei que o estágio de DFN ia me dar um dinheiro fácil. Eu tava mortalmente errado. Pelo menos eu finalmente ia ser pago. Chegou a hora de receber o que mereceu. Aqui está, um vale-compra de 250 dólares em livros. Livros? 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 Não achou que ia ser em dinheiro, achou? Boa noite. Trágico! Me deve 100 dólares.